Chegou a hora da gente pegar a nossa caixinha pra ver quem vai ser a pessoa especial, que é o último dia que o irmão Viveiros andou pela rede Aparecida de Comunicação aí escutando as gratidões. Vamos ver, irmão, quem que o senhor apresenta hoje. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, estamos no tempo do advento, preparando o nosso coração para o nascimento de Jesus no Santo Natal. É um tempo de dizer obrigado, Deus, um tempo de olhar para a história de Deus, como o senhor é bom, como o senhor é maravilhoso e nosso coração agradece. Estou conversando com o Gabriel. Gabriel, você trabalha na editora Santuário, que é uma obra de evangelização dos missionários redentoristas. Há quanto tempo você trabalha lá? No total são sete anos. Sete anos. E qual o seu setor? Eu estou no marketing. Marketing. Você apresenta os produtos da editora, gente, vale a pena comprar esse livro. Exatamente. E quais são as suas gratidões, seu sentimento de agradecimento nesse período de trabalho? Então, eu sou muito grato pelo meu desenvolvimento profissional nesses longos sete anos. E também sou grato, mais na minha parte pessoal, seria na parte familiar, pela estrutura familiar e tudo mais. E também sou grato pelas pessoas que me acompanharam nesses longos sete anos, que me deram estrutura, me deram ajuda, me passaram sabedoria para chegar onde a gente está hoje. Gabriel, é tão importante o que você está dizendo. A gente reconhecer as pessoas que ajudam a gente a superar, a crescer juntos. E Natal é isso, é família, é gratidão, é bênção, não é, Gabriel? Meu querido, uma coisa linda isso, a gente reconhecer que Deus é bom com a gente e que as pessoas ajudam a gente a crescer e a desenvolver. Você já registrou os seus agradecimentos? Está escritinho aqui, ó. Pode colocar na nossa caixinha de gratidão. Isso. Meu querido, e essa caixinha de agradecimento será levada para o estúdio do programa Benção da Manhã e lá, claro, todo o nosso agradecimento a Deus. Convido você que está aí em casa, que também tem um coração agradecido, a mandar a sua mensagem, a sua gratidão, através do telefone 0300 210 1210. Vamos juntos dizer obrigado, Deus, obrigado, mãe, por tantas maravilhas. Obrigado, Gabriel, pelo seu trabalho, pelo seu testemunho de um profissional dedicado, corresponsável com essa missão de evangelizar. Eu que agradeço, agradeço o espaço, agradeço todo o pessoal do Benção da Manhã aí, a parte da produção, a direção, todo o pessoal da TV Aparecida, que sempre acolhe a gente muito bem aqui, né? E é isso, gratidão é a palavra. Que Deus continue abençoando, feliz Natal para você. Meu querido, feliz Natal para você, que Deus continue abençoando você, sua casa, sua família, todos nós. Grande abraço de todos nós da TV Aparecida e da Editora Santuário. Amém. Amém. Olha o Gabriel aí. E está escrito aqui, tem um plus aqui no agradecimento do Gabriel. Está escrito aqui, né, Gabriel? e que eu trabalho por mais 25 anos na editora e que eu me transformo em um grande jogador de futebol. Aê! Vai ser um jogador de futebol. Aê! Faz gol aí, Gabriel. Vamos colocar aqui na... Vai ao senhor para poder ser mais abençoado a gratidão dele. Aí, ó. Ficou fofinho. Olha a participação da Editora Santuário. Está bem preenchido aqui a manhã. Está bem preenchido. A manjadura, viu? Jesus vai ficar confortável. Vai. Jesus vai ficar bem confortável nessa manjadura. Que bacana, gente. Mais um agradecimento agora da Editora Santuário. Ele já vai ficar muito fechido. Então... E aí E aí E aí Obrigado.